Ela teve uma pausa, gente. Ela conseguiu ter uma pausa para comer. Ih, e ela tá chorando, amor. Não adianta. A Vanessa colocou a colher na boca. Acordou. Olha lá. Colou! Olha a molhada. É o mal. É o mal de todo marido. As mulheres que aqui estão assistindo esse vídeo, comente. O seu. Todos os maridos, meu amor. Todos os maridos. Isso é mal de marido. Já vem no pacote. Olha lá. Isso é ser mãe, tá vendo? Você aprende a ter quatro braços. Você nem sabe, mas você tem quatro braços. Você não está vendo os seus quatro braços, mas você tem quatro braços. Dois segura o bebê e dois coloca a comida na sua boca e você nem sabe. Oi, gente! Começou o vídeo aqui no banheiro, porque a gente já vai começar a nossa rotina da noite. E eu quero mostrar pra vocês como é que tá sendo. A gente ainda tá tentando se adaptar a tudo. Todo dia é uma coisa diferente. Eu comentei com vocês que a Agatha tá tendo muita cólica. Então, hoje, o dia foi, assim, de muito colo, muito mamar. Quando eu conseguia fazer ela dormir, tentava colocar ela ali no bercinho, ela acordava. Agora que ela tá bem, tá boazinha. Que esse é o horário, assim, que ela menos tem cólica, sabe? Depois das seis da noite, tem ela se torcer muito. Com ela conseguindo dormir sozinha, sabe? Então, eu vou mostrar pra vocês um pouquinho de como vai ser a minha noite, a minha madrugada com a Agatha. Então, vou tomar um banho com ela pra ser mais rápido. E aí, a gente tá testando aí as formas de banho. Tomo banho com ela, depois eu passo ela pra ele. Ele troca ela. E aí, depois, o Miguel toma banho com os Marlores. Mães de dois, três ou quatro, comenta aqui embaixo como é que vocês fazem. Porque, olha, tiro o meu chapéu pra vocês. A gente tá tentando criar uma rotina melhor pra nossa família, pra que todo mundo fique bem. O que que a minha mãe tá falando pra você? Coisa linda da mamãe. Ela não fica assim durante o dia. Né, amor? E aí, o chuveiro vai se sentando a água. Aí, eu já deixo aqui, ó, a toalha. Pra se sentar, vamos lá. A minha tá bem. A minha tá bem. Saí do banho. Não sei o que que eu tinha na toalha que eu passei no meu rosto, agora eu tô dormindo. A Agatha já tá aqui, ó, mamando. E aí, o Osmar colocou roupa suja nela. Vocês acreditam? Mas nem vem, eu perguntei. Eu perguntei. Ele pegou a roupa dobrada. E falei, é essa? Ela falou, é. Eu falei, é. Aí ele veio trocar ela, colocou a roupa que ele mesmo tirou dela. A roupa suja. Ah, eu nem vi. Olha, papai nem colocou meia. Já tem que cortar essa unha de novo. E aí, daqui a pouco, eu tenho que fazer um chá. Porque quando ela tá sentindo muita cólica, ela mama demais, demais, demais. E aí, eu tenho que tomar chá pra produção de leite. Porque daí eu sinto que não tem leite. Não dá tempo de encher. E aí, enquanto eu tô aqui, ó, Miguel. Oi, gente. O que você tá fazendo? Jogando. Qual o nome do seu jogo? Pikmin. Pikmin? Pikmin? E aí, eu tô dando esse remedinho aqui pra ela. que ele é de probióticos. Dou cinco gotinhas pra ela antes de dormir. Aí tem que chacoalhar bem. E aí, pingar cinco gotinhas na boquinha dela. E aí, pingar cinco gotinhas. Pira a boca pra ela. Música... E assim ficou pronto. Coloquei a Agatha lá no bercinho dela. E agora que eu tô conseguindo pentear o meu cabelo. O que você tá tomando? Meu Deus, você tá pesado. Gente do céu. Agora eu vou fazer um chá, porque a Agatha essa noite eu tô sentindo que ela vai mamar muito. Aí eu tô tomando esse chá aqui, que ele é pra produção de leite. E ele também diminui os gases, que ela tá se torcendo muito. Eu fiquei ali um tempo com ela, assim, no meu peito, pra ela poder pegar no sono, aquele sono profundo, pra eu poder conseguir colocar ela no bercinho, né? E aí ela tava se torcendo. Tinha hora que eu ouvia o barulhinho, assim, da barriga dela. Ela começa a se torcer, se torcer. Graças a Deus que a Agatha não chora. Porque o Miguel chorava. Ela se torce toda, faz força, mas ela não chora. É, agora eu vou deixar aqui esfriando. E antes de tomar, eu quero dar uma dica pra você que quer aprender inglês. E pra quem acompanha aqui o canal sabe, eu usei um site incrível, que é o Cambly, que você pode aprender inglês com nativos. As aulas são online, você pode fazer qualquer horário do seu dia. Sobrou um tempinho, você pode fazer. E é só no Cambly que você tem aulas particulares, professores nativos. E o mais legal é que toda aula que você tiver com o professor, você pode ter acesso depois. As aulas ficam gravadas, você consegue ver onde você tá errando, qual é a forma certa de falar, se você esquecer. Então é um site completo pra você que quer mesmo aprender inglês, o conforto da sua casa, qualquer horário do seu dia. E esse daqui é o site do Cambly, olha. Então aqui são os professores que estão disponíveis agora. Então você escolhe o professor e faz a videochamada. Olá. Oi. Oi, como você está? Eu estou bem, você? Eu estou bem. E é Vanessa? Sim. Prazer em conhecer você, Vanessa. Meu nome é Monica, eu sou dos Estados Unidos. Prazer em conhecer você. Ah, ok. Muito bom. Boa, então como vocês viram, é muito fácil de fazer a aula no Cambly. E você tem que aproveitar a maior promoção do ano no Cambly. Eles estão com 50% em todos os planos anuais, tanto no Cambly, como o Cambly Kids também. Que vocês já viram que o Miguel já fez aula no Cambly Kids. E é uma experiência incrível pra criança também. E a gente não sabe quando que vai aparecer uma outra promoção igual a essa. Então não perde essa oportunidade. Eu vou deixar o link aqui embaixo. Pra você assinar o Cambly a partir de R$65. E essa promoção vai até sexta-feira, gente. Sexta-feira agora. Separa 15 minutinhos do seu dia que vai valer super a pena. Então não perde a maior promoção do ano lá no Cambly, tá bom? Bom, então agora eu vou levar o chá lá pra cama. Que já tá na hora de dar mamar de novo. A Agatha acordou, ó. Mamãe, eu tô procurando um peito aqui. Não existe peito aqui, mamãe. Não existe o peito aí, mamãe. Quem tem peito? Eu procurei um monte aqui. Eu não achei peito. Eu quero meu peito. Eu quero meu peito. Miguel, abre um pouco a porta pra mãe. Tá bom. Obrigada. Eu quero meu peito. Vamos lá. Uma coisa que ajuda bastante é a almofada de amamentação, tanto assim, ó, tanto assim pra pôr nas costas na hora de amamentar, como embaixo dela, né, Miguel? Aí eu já deixo aqui do lado um copo de água, no ladinho do berço dela, fralda, eu deixo quatro, normalmente eu uso três, eu deixo uma extra aqui no bolsinho, tem pomada também. E aqui também fica o negócio de lencinho, e é aquela maquininha que esquenta. Miguel, Miguel, tchau. Miguel, tchau. Miguel, tchau. Miguel, tchau. Música 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 Pra ela poder conseguir dormir Sentindo o meu cheiro Mas gente, ela tá aqui do meu lado Tirei a blusa na hora, coloquei em cima dela Balançando ela, tá ali E uma coisa que eu fiz diferente essa noite Que nem sempre eu faço Não sei porquê, mas eu deveria Colocar esse barulhinho toda noite Que é esse ruído branco, que às vezes dá pra ouvir No vídeo, que é um chiadinho Fez diferença essa noite, ajudou ela a dormir De alguma forma Na verdade acho que ajudou todo mundo a dormir Que o Miguel capotou, o Osmar capotou O Miguel é uma Bubble gum E tá acontecendo uma batalha Aqui em casa O Miguel tá Tirando bubble gum por toda a casa Aqui, vocês tão vendo Então se vocês quiserem a rotina da manhã Comenta aqui embaixo se vocês gostaram desse vídeo Que eu posso gravar Mais vezes, se a gente for melhorando Essa rotina, se eu for conseguindo Se eu for aprendendo outras formas De melhores Que a gente tá se adaptando melhor Eu vou conversando com vocês Vou falando tudo, tá bom? E é isso Um beijo E até amanhã A gente tá se adaptando melhor Música